E Zezé, e o verso que você fez, o Mota aí, falando da madrasta? É verdade, foi um amigo meu que disse que ouviu numa faixa de cantadores, o Mota. Não tem madrasta que faça do jeito da mãe da gente. Aí eu fiz esse gestinho, chucarinho de mãe querida, não tem a comparação, ela faz de coração pelo filho da vida. A madrasta aborrecida, tudo dela é diferente. A dor que a criança sente com remédio, ela não passa, não tem madrasta que faça do jeito da mãe da gente. Ô Zezé, e Pedro, que era a família de Pedro Amorim, sempre chegava lá no teu ponto fazendo o verso. Tem um verso engraçado que ele fez, não foi? Era Pedro, que era o Caba, que pedia dez. Caba, me dê dez. Quase todo mundo conhecia ele. Ele gostava muito de ir pra fazer verso comigo. E um dia, eu brincando com ele, terminei o verso falando em Itapetim. Ele diz, conheci Pedro Amorim, que chamava o de verso. Se foi um grande poeta, mas nem por isso eu invejo. Aí demorou um pouquinho, aí foi triste. E é desse jeito assim que a vaca vai pro brejo. E você, quando sofreu um acidente, Pedro Amorim sempre ia te visitar? Todo dia. E depois que ele adoeceu, tu fosse visitar? Fui visitar ele. Aí fiz um verso antes de chegar lá, ele muito mal. Aí eu disse, Pedro, eu vim te visitar, mas te encontrei decadente. A idade, a doença, fez tu ficar diferente daquele tempo que fosse mesmo visitar aí o doente. E o verso engraçado de Loro Batista, filho de Dona Firmina. De Lismina, Dona Firmina. É engraçado. Disseram, ô, Lourival, faz um verso aí sobre aquele fogo da Amazônia. O fogo acabando com tudo. E ele disse, rapaz, eu não tenho nem telefone, eu não tô sabendo de nada. Ele disse, ah, o fogo tá acabando com tudo. Eu disse, o fogo da Amazônia é coisa que eu detesto. Vou convidar nosso povo pra fazer grande potreste. Ele ficou olhando assim, sem lembrar da outra rima. E pedi a Jesus pra botar fogo no resto.